Na Série B do Campeonato Brasileiro, até aqui duas vitórias do Bragantino, uma vitória do Asa. Aliás, foi no primeiro turno desse ano, 2 a 1. Chute de fora do Jorginho! Gol! Laço! Gol! Laço! Gol! Jorginho! Por todos os ângulos pra você curtir, ele recebeu, puxou pro pé bom, uma pancada de pé direito, pra desespero do Gilbão. Quer ver por outro ângulo? A gente mostra pra você o chute, a comemoração, a cambalhota do Jorginho. Um pro time do Asa, zero pra Gantino, que golaço do Jorginho, com 28 minutos desse primeiro tempo. Um golaço e mais do que merecido. O time do Asa muito melhor na partida.